Quando a gente entendeu que tinha uma necessidade adicional, Gênesis veio como uma solução que atendia esse diferente momento que vivíamos, né? O conjunto de fatores nos fez optar por escolher a Gênesis como nosso parceiro de jornada. O Grupo Equatorial esse ano está fazendo 20 anos de história. Nós atendemos hoje, né, 14 milhões de unidades consumidoras. Isso significa 34 milhões de pessoas. Então a gente precisa, sim, trabalhar o relacionamento com o cliente, a experiência do cliente, até para garantir uma experiência uniforme em todas as nossas áreas de concessão. O fato de a gente ter crescido muito nos últimos cinco anos, de sermos um grupo de distribuição de energia para agora um grupo que trabalha além disso saneamento, mercado livre, geração solar, fez com que a gente entendesse uma necessidade de maior tecnologia, uma plataforma, e algo que trouxesse as funcionalidades que a gente precisava. O grande problema era a adequação R.A.1000, ou seja, a gente tem uma visão de omnicanalidade, atendimento com contexto, a complexidade de múltiplos negócios, múltiplas distribuidoras, trabalhar como uma única empresa em múltiplos estados que eles trabalham, e não ficar só no gerenciamento de voz. Acho que o gerenciamento de mídias digitais e, obviamente, a gestão de pessoas eram as grandes dores que a gente conseguiu sanar. E a plataforma Gênesis veio exatamente para unificar, para facilitar o processo todo de atendimento com omnicanalidade. Acabou que a gente entendeu que Gênesis se encaixava nessas necessidades de diferentes formas de atender o cliente em diferentes segmentos e nichos, né? A gente vem trabalhando muito forte em todas as tecnologias, buscando inovação para trazer para o grupo. Então, a gente já vem utilizando AI em algumas soluções nossas, então, desde o ponto de vista de rotarização da nossa equipe de campo, que utiliza inteligência artificial para isso. Além disso, nós estamos usando inteligência artificial para nos ajudar no relacionamento com o cliente. Então, quando a gente pega todas as nossas conversas, todos os nossos diálogos, a gente consegue aplicar a inteligência artificial nisso para tirar uma série de dados e informações daquilo que o cliente conversa com o nosso atendente, que muitas vezes não é traduzido numa nota de serviço. Como é que está o humor do nosso cliente naquele diálogo? E o que eu posso tirar de palavras-chave que a gente consegue enxergar que tem uma potencial crise? Traz um ganho muito expressivo para a gente, onde a gente consegue visualizar como o cliente está entrando no atendimento, como esse atendimento aconteceu e como ele está saindo. Anteriormente, eu ouvia as chamadas, uma quantidade X de chamadas, de acordo com as métricas de ABNTs, são muitas, tabulava esse atendimento para dizer qual era o nosso resultado da monitoria. Hoje eu consigo, através do speech, já ter isso na minha tela. Por trás disso tudo, está a Gênesis nos suportando, apoiando para que a gente garanta toda essa integração e que a visão seja cliente e não a visão canal. A gente tem medidas como a redução significativa de chamadas mudas na plataforma anterior. A gente tinha algumas dificuldades técnicas que não observamos em Gênesis. Redução de rechamadas. A gente tem um indicador que a gente acompanha aqui, que é o de atendimento efetivo no canal call center, que é o cliente ser atendido na URA de forma efetiva, ou seja, ele conseguir registrar o serviço dele ou ir até o final do atendimento com uma informação que ele estava buscando, ou ele ir até o atendimento humano, que é efetivo. Esse índice saiu de cerca de 60% para quase 90% de efetividade. Nosso objetivo é que o cliente nosso tenha a mesma experiência, seja ele estando em Macapá ou ele estando em Porto Alegre. A gente começou a trabalhar com Gênesis há menos de um ano, então a gente tem ainda uma jornada muito grande para aproveitar toda a potencialidade já existente do mundo. É um grande projeto que a gente tem e a gente vai estar implementando isso aqui, principalmente ao longo de 2024 e 2025. Legenda Adriana Zanotto